E hoje vamos ver mais uma frase do clássico solo do trompetista Miles Davis na música So Watch do seu disco Kind of Blue. Essa frase Miles toca logo no início do B, na primeira vez que a música modula para Mi bemol no seu solo. Ele abre a frase a partir da quinta do acorde, alternando movimentos melódicos ascendentes e descendentes, e enfatizando também a sexta maior, deixando bem claro que mesmo na modulação ali para Mi bemol, ele continua optando pela sonoridade dórico em cima do acorde menor com sétima menor. É muito característica dessa frase, que antes dele finalizar a frase, ele para, faz uma pausa na nona bemol ali, na segunda menor, antes de resolver na fundamental do acorde. Fica muito bonita essa frase. E agora vamos ver algumas opções de estudo. Eu sempre sugiro que comece a aprender qualquer material musical de forma lenta, você vá gradativamente aumentando a velocidade, logo depois já vá tocando em outras tonalidades, até tocar em todos os tons, e realmente assimilando esse vocabulário. E no momento que você já for capaz de tocar, já passar por essas etapas, comece a produzir a sua própria música, ver de que forma isso foi incorporado em sua música, em seu jeito de tocar, nas suas frases, nos seus solos. E no momento que você já for capaz de tocar, já passar por essas etapas, espero que você tenha gostado dessa frase, dessa sugestão do estudo, qualquer coisa, deixe um comentário aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.